Secretarias do Estado estão unidas para enfrentar a problemática das drogas por meio de políticas de prevenção, tratamento de saúde e recuperação. O trabalho interligado em redes é desenvolvido por meio de uma Câmara Temática, coordenada pela Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Entre os focos de atuação está a qualificação do atendimento e da repressão ao crime a partir de tecnologias como aplicativos. Nós estamos também trabalhando a questão do início dos leilões dos bens apreendidos do tráfico e a partir disso alimentar os fundos de políticas anti-drogas e transformá-los em ações financiadas por esse fundo. O secretário da saúde falou da relação entre o uso de drogas e o aumento dos casos de acidentes e de violência com vítimas fatais. Para João Gabardo dos Reis é preciso fortalecer o trabalho preventivo nas escolas e aumentar os programas voltados ao tratamento individual. É muito difícil acompanhar e ter uma oferta de serviço compatível com a demanda. Esse é o primeiro desafio. O segundo é ter os serviços em que as pessoas que precisam fazer desintoxicação para iniciar um tratamento tenham acesso a esse serviço. Isso exige recursos adicionais também da saúde. A capacitação do efetivo policial, o uso de novas tecnologias para investigação e o aumento da repressão fazem parte do Plano Estadual de Segurança Pública, que tem como eixo central o enfrentamento às drogas em decorrência dos crimes conexos, como furto, roubo, tráfico, homicídio e latrocínio. Segundo o secretário Vantuir Jacini, só neste ano já foram apreendidas mais de 7 toneladas de drogas no Rio Grande do Sul. Esse enfrentamento precisa ser necessariamente feito através de uma política de prevenção realizada pela Brigada Militar e de uma outra política de investigação realizada pela Polícia Civil e é assim que nós estamos trabalhando. Obrigado.